Bradesco Visa Aeterno, um dos melhores cartões de crédito do Brasil, pontuação de 4 pontos a cada dólar gasto. Você pode acumular esses pontos na Livelo, que é um hub, onde você pode enviar para várias companhias aéreas, tanto nacionais quanto internacionais, programas de hotéis, pode fazer transferências um para um para outros bancos. Existem várias possibilidades, acesso ilimitado às salas VIPs, tudo isso com ainda os benefícios da bandeira Visa. Eu diria que é aqui entre Dux e Aeterno, é um páreo muito interessante, mesmo Aeterno tendo um ponto a menos do que o Dux, porque você pontua na Livelo, existem muito mais promoções, existem opções e possibilidades para você transformar esses pontos que você pode acumular aqui em milhas e objetivos finais, como hospedagens e viagens. Olha só que interessante o que eu vou te mostrar aqui neste vídeo. Antes, editor, roda a vinheta! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Eu quero te mostrar aqui na prática como que você pode utilizar um dos melhores cartões de crédito do Brasil, e caso você ainda não o tenha, como que você solicita, qual que é a escadinha de cartão de crédito que você precisa subir para chegar até o Aeterno, beleza? Então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui, não precisa dar um like ainda. Só dê um like lá no final do vídeo se for relevante para você o conteúdo que eu te entrego aqui, beleza? Então, vamos para a tela do meu computador para te mostrar tudo isso. Bradesco Visa Eterno, realmente vale a pena? Quais são os principais benefícios do melhor cartão de crédito do Bradesco? Vem cá que eu vou te mostrar. Quatro pontos a cada dólar gasto que não expiram nunca. Então, vamos lá. Vou pegar a calculadora para você poder ter uma noção rápida aqui de quanto que você poderia acumular de pontos da Livelo durante um ano, caso você gaste, por exemplo, R$10.000, tá bom? Ah, eu gasto, Luiz, R$10.000 e eu vou dividir isso aqui pela cotação do dólar, que é em média 5, né? 5,10, 5,20. Vou fazer 5 para ficar facinho a conta e você pode fazer aí, porque isso varia muito, pessoal, de cotação do dólar de banco para banco, tá bom? Então, olha só. Fiz isso, deu 2.000 pontos, vezes 4, porque a pontuação do cartão é 4 pontos a cada dólar gasto, que não expiram nunca. Então, eles vão me dar aqui 8.000 pontos da Livelo todos os meses, de forma gratuita. Olha só que interessante, hein? Se eu fizer isso vezes 12 meses, eu tenho um total, um montante de 96.000 pontos da Livelo. Se eu envio isso aqui para milhas com 100%, eu tenho um montante final incrível de quase 200.000 milhas, 192.000 milhas só pelo uso do cartão de crédito, tendo um gasto de R$10.000. Luiz, eu não gasto R$10.000 ainda, tá tudo certo. Eu vou te mostrar como que você faz a escada de cartão de crédito dentro do Bradesco, como que você gera relacionamento para que você possa, aqui embaixo, começar com o seu Elon Ankin, depois você passa para o Elon Diners, depois você pode solicitar talvez o America Express ou até mesmo do Elon Diners, você pode subir aqui para o Aeter, beleza? Vou te mostrar como que você faz isso, como que você gera relacionamento com o banco, comprando talvez alguns produtos ali do banco para gerar esse relacionamento, criando relacionamento com o seu gerente, beleza? Então, fica comigo aqui nesse vídeo, que vai ser incrível. Olha só, pontuação já está ok. Por que eu falo que às vezes o Aeter pode ser até melhor do que o Dux? Pelo simples fato de que este cartão pontua na Livelo. E a Livelo, pessoal, é um hub de transferências. Olha que eu venho aqui, transferir pontos, programas parceiros. Eu venho aqui em ver mais, eu caio nessa página aqui, livelo.com.br, barra, transfira seus pontos para outros programas. E olha só, a quantidade de programas que eu posso transferir dos meus pontos. TudoAzul, LatamPaz, Smiles, TAP, Mileage Plus da United. Eu posso transferir para Aeroméxico, para Executivo Club da Bridge. Posso enviar para a Avios da Iberia. A ETHAT, que tem a melhor primeira classe do mundo, onde você pode também, depois aprofundando um pouquinho mais nas emissões de passagem, e eu vou deixar aqui também um vídeo onde eu te mostro algumas emissões que eu já fiz, como que é feita essa pesquisa, como que você cota as passagens, aonde que eu busco as disponibilidades, tudo isso. Mas entende que pontuar na Livelo, mesmo que seja 4 pontos contra 5 pontos do BRB Dux, às vezes faz mais sentido. Por quê? Porque a Livelo é o melhor programa de fidelidade do Brasil. Além de eu poder, por exemplo, enviar para companhias aéreas internacionais, que praticamente não existe isso em nenhum programa, somente na Livelo, eu posso também enviar para programas de hotéis, como a AU, a rede AUACOR, e a IHG, e ainda posso, por exemplo, se rolar promoções dentro do Copera, eu posso enviar aqui, um para um da Livelo. Então, olha só, que interessante. Quando eu emiti a minha passagem para Zanzibar, Doha, Dubai, que eu utilizei milhas da Latam, eu utilizei uma promoção que estava rolando no Copera, mas eu tinha os meus pontos na Latam, porque eu não tenho conto no Cicobi, eu não acumulo pontos no Copera. Então, o que eu fiz? Eu peguei os pontos que eu tinha na Latam e enviei para o Copera. Do Copera, eu enviei com porcentagem de 95% de bônus para a Latam na época. Hoje está um pouco mais escassa, hoje está na média de 30%, 40%, 50% de bônus, as promoções que envolvem a Latam, mas já é, sim, bem interessante você ter essa opção, porque você tem como se fosse um banco reserva. Aqui, ah, não está rolando nada na Livelo, mas rolou na Cicobi. Então, olha só, interessante porque você pode participar aqui dessa promoção também. Entendeu que a Livelo é um hub e faz muito sentido você acumular aqui dentro? Fora que você pode potencializar o seu acúmulo, juntando aqui milhas e pontos de sites parceiros, de compras, de lojas parceiras, assinando clube, comprando pontos. Enfim, a Livelo é o melhor programa de fidelidade, beleza? Então, é bem interessante aqui você pontuar na Livelo, e às vezes faz até mais sentido você solicitar o Eterno do que o BRB Ducks. Fechou? Olha só que interessante. Além disso, você pode, e eu quero te mostrar aqui, esse cartão, olha que incrível. Lembra que nós acumulamos 120 mil milhas aqui por mês, gastando 10 mil reais? Legal. Se a gente fosse vender essas milhas, olha que louco isso, por 20 reais, 19 reais em média, o preço médio, a gente teria 3.800 reais por ano, pago pelo seu cartão de crédito. Então, mesmo que você pague a anuidade desse cartão, mas existem várias formas de você isentar a anuidade desse cartão aqui, e, inclusive, eu coloco aqui o segundo melhor cartão eleito pelo site Melhores Destinos. Se você entrar no site Melhores Destinos, o primeiro é o Ducks, com 5 pontos, e o segundo aqui, 4 pontos, uma anuidade entre aspas salgada de 1.680 reais. Mas olha só, se você tiver um gasto nele aqui acima de 15 a 20 mil reais, você consegue isentar essa anuidade mediante ao seu gerente, ao seu relacionamento com o banco. Então, sim, tem uma anuidade salgada aqui de 1.680 reais? Tem. E se você pegar isso aqui mensalmente, vamos lá, vamos ver os vários benefícios. Isso aqui é a anuidade, certo? Anuidade. Se você gastar 10 mil reais gastos, 10 mil reais gastos, você gera, em média, de milhas, 3 mil... Quanto que a gente tinha visto? Acabei em 1.920... Oh, 192, né? Vezes 20, vai dar aqui 3.480. Pô, 3.400... 3.840, perdão. Então, olha só. Anuidade de 10 mil gerou isso aqui pra você de milhas, gratuito. Legal? Se você gastar 10 mil reais. Então, entre aspas, anuidade até compensa. Fora os acessos que você tem de acesso ilimitado à sala VIP, tanto Loud Key, tanto Via Dragon Pass, tanto salas VIP do Bradesco, salas VIP da Umbar, né? Que é uma parceira agora também aqui dos cartões Bradesco, ó. Então, ó. Tem aeroporto tradicional de Guarulhos e aeroporto, dois em Guarulhos, um em Congonhas, Santos Dumont, Curitiba, salas parceiras, tá? Olha só. Bradesco... Perdão, Brasília. Tem quatro salas em Brasília. Uma sala em Belo Horizonte, uma sala em Fortaleza, outra sala aqui em Guarulhos, né? Aqui, no caso, é a América Express, então somente pelo cartão da América Express. Internacional Porto Alegre, Salvador, duas, e Viracopos também. Essas últimas aqui, ó. Umbar, tá? Então, Porto Alegre, Umbar. Aqui em Salvador, duas, também da Umbar. E aqui em Viracopos, também da Umbar, né? Que eu disse aqui pra você aqui acima. Tudo isso, ainda, você conta com todos os benefícios da bandeira Visa, que se você quiser, você pode colocar aqui, ó, Visa Benefits, tá? Se você quiser, você pode colocar até no Google. Visa Benefits. Vou deixar esse link aqui abaixo do vídeo. Visa Benefits, Visa Benefits, L-A-C, ponto, acha, traço, assiste, o S, tá? Se você quiser, você pode colocar a sua Visa Benefits no Google, que já vai aparecer esse link. Daí você vem entrar, vai aparecer a sua conta, você vai logar, e você já vai estar dentro aqui. Opa, não coloquei seu robô. Você já vai estar logado. Bom, deixa eu só colocar aqui, não sou robô, agora sim. Pronto. E você vai estar logado já dentro do Visa Benefits. Aqui eu tenho três cartões cadastrados, eu acabei nem cadastrando do Ducks ainda, devido à correria. Então, tem os três aqui, não tem ainda do Ducks cadastrado. Então, você pode perceber, é, o do Itaú, eu acho que eu nunca usei os benefícios aqui do Itaú, uso mais aqui do Bradesco e do Santander. E aí, você pode vir em benefícios. Benefícios, você vai encontrar o quê? Uma pancada de coisa, gente. Você pode vir, ó, benefício Visa Médico Online, atraso de bagagem, tudo isso é seguro, tá, gente? Seguro atraso de embarque, cancelamento de viagem, garantia estendida original, olha que incrível, proteção de compra, perca e roubo de bagagem, proteção de preço, seguro de locação de veículo, utilizei isso aqui, quando nós fomos para Maragogi, onde nós descemos em Recife, e eu fui de Recife até Maceió de carro, e sensacional, eu tive uma economia aqui de mais de 300 reais que eu tive, né, eu fiquei quase nove dias com o carro, e o seguro adicional do carro para cobrir tudo, dava mais de 300 reais, dava quase 400, 390 e poucos reais, utilizei esse seguro aqui, me cobriu. Então, tem vários e vários benefícios que eu tenho por ter este cartão da categoria Infinity, tá bom? Ah, Luiz, quero entender mais sobre os cartões Bradesco, você pode vir aqui, ó, neste link, que eu também vou deixar, todos esses links adicionais, eu vou deixar aqui logo abaixo, onde você pode ver as salas VIP parceiras que você tem, as bandeiras que você tem, tá? Os cartões de crédito que te dão acesso, ó, Visa Eterno, Acesso Ilimitado, a Direita e um acompanhante, a um acompanhante, e filhos de 16 anos, tá bom? Até 16 anos. Então, o que você precisa entender? Este cartão de crédito, na minha visão, para mim, ele está no mesmo nível que o Dux. Por quê? Porque o Dux não joga os pontos, não pontua na Livelo, e isso é um fator determinante. O Dux também não tem salas VIP parceiras como o da Bradesco e da Ambar, mesmo podendo acessar o cartão, né, mesmo com o cartão Dux, podendo acessar essa sala VIP aqui, ele não tem a parceria. Ele pontua um ponto a mais, que é cinco pontos a cada dólar gasto, porém, ele não tem aqui esse hub, eu vejo isso como um grande diferencial pontuar na Livelo, tá bom? Então, aqui abaixo, qual que é o passo a passo que eu tenho para solicitar este cartão? Primeiro, ter conta no Bradesco ou ter cartão do Bradesco. Esse é o primeiro passo. Depois, você vai criar o seu relacionamento no Bradesco mediante os seus gastos. Se você tem, por exemplo, gastos de 3 a 5 mil reais, solicite o cartão Plátino do Bradesco, tá? Então, já solicita um cartão Plátino, que é o quê? Um Visa Plátino ou até mesmo um Elo Grafite, beleza? Primeiro passo. Gastos aqui de 6 a 10 mil reais, a 10 mil reais. Pode solicitar um cartão Nankin ou até mesmo um EDC, um Elo Diners Club, que é esse aqui, ou até mesmo um America Express, que é um America Express, pode ser também um Amex, tá? Aqui, pode ser mais, pode, de 15, 20, gastos, tá? Isso aqui é de gasto mensal, Luiz, não tem esses gastos ainda. Presta bem atenção, pessoal, se você não tiver, tá tudo certo. Por quê? Porque você pode aqui ter 5 cartões adicionais. Dá uma olhada aqui, site Melhores Destinos, segundo melhor cartão, 5 cartões adicionais gratuitos. Então, você pode entregar esses cartões para pessoas próximas a você, como pai, mãe, esposa, filho, filha. E aí, você maximiza o gasto sem necessariamente você gastar mais. As pessoas se comprometem com o gasto que elas têm. Só que os pontos e o consumo vem todo para o seu cartão de crédito. Então, olha só que interessante. Dá para você fazer isso também, tá bom? Então, você pode colocar aqui, cartões adicionais para aumentar o giro do cartão. Isso é importante também. Você vai criando um relacionamento, o banco vai vendo que, nossa, você realmente gasta mais. Então, você pode solicitar cartões melhores até que você consiga chegar no Aeterno. Lembrando que o ideal é que você seja aqui ou Private Bank, que é o ideal, mas também estão solicitando, estão liberando muita solicitação do Aeterno para clientes Bradesco, mesmo não sendo Private, sendo Prime. Então, o ideal é que você crie um relacionamento com o Bradesco até que você chegue na categoria Prime. Lembrando que tem Exclusive, Prime e depois o Private Bank. No Prime, basicamente, é pouca diferença para você sair do Exclusive para ir para o Prime. Poucas coisas. Um bom relacionamento já com o banco já te atende. Você ter, talvez, um seguro de vida ou até mesmo um consórcio. Enfim, alguma coisa que seja, pode ser uma carta de capitalização, um título de capitalização, uma carta de crédito, enfim, alguma coisa que gere relacionamento com o banco. Porque mesmo você tendo esse produto não tão bom assim, digamos assim, que é um produto ruim que você compra, a carta de crédito é horrível. Você perde, consórcio é péssimo. Título de capitalização talvez seja ali o menos ruim. Então, são produtos, tecnicamente falando, a nível de investimento ruim, mas você tem, por outro lado, um excelente cartão, um relacionamento que você vai gerando com o banco. A partir do momento que você já estabeleceu esse rapport, esse relacionamento, você já não precisa mais ficar comprando produtos ruins do banco, porque ele já entendeu que você é um bom cliente, bom pagador, você gera receita para o banco. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se você agora sim gostou aqui do vídeo, aí sim, deixa um like, se inscreva aqui no canal, não perca nenhum vídeo, nenhuma aula que nós estamos montando. Eu estou estendendo os conteúdos para realmente entregar aulas para vocês aqui sobre cartões, milhas, passagens, emissões, empreendedorismo. vou trazer bastante coisa aqui sobre empreender, como que eu vendo, o que que eu faço e conteúdos relevantes. Beleza? Se fez sentido para você e quer se aprofundar, mentoria gratuita no primeiro link que tem aqui abaixo na descrição do vídeo. Toque e fale diretamente com o meu time para você ganhar esse presentaço de 30 minutos com o meu time de especialistas. Beleza? Nós nos vemos no nosso próximo vídeo barra aula aqui do canal, onde eu venho trazer para você outro conteúdo relevante sobre cartão de crédito em 3, 2, 1. Assista aqui. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho